Toda a segurança pública está de prontidão para garantir uma eleição tranquila e nesta semana nenhum eleitor inclusive pode ser preso de acordo com o código eleitoral, viu, que estabelece, que está estabelecido na lei 4.737 do ano de 1965. A medida inclusive ela passa a valer agora para as eleições até as 48 horas antes do pleito. O repórter Isael Espíndola ele tem as informações a respeito dessa prisão, né, das prisões que não podem acontecer mais nesta semana. Entrou em vigor desde a última terça-feira a lei 4.737 que proíbe qualquer pessoa votante de ser preso. A medida passa a valer cinco dias antes da eleição e dura até 48 horas após o pleito. Período de salvo conduta é para evitar que prisões arbitrárias atrapalhem o voto popular, como explica o juiz Rodrigo Pedrini. Então, tem esse período que é algo que já está previsto na legislação eleitoral já há muito tempo. Então, diz que a pessoa só pode ser presa em flagrante. Então, de repente, presa preventivamente, alguma coisa, tem essa validação eleitoral. Por quê? Porque isso, vamos pegar assim, o espírito que tinha no Brasil antes da Constituição de 88, um período que não vivíamos sob a democracia. Mas optou-se por bem para ter essa restrição, por quê? Para assegurar totalmente a lisura das eleições. E, principalmente, para assegurar que a vontade do eleitor seja o fator preponderante no dia das eleições. Para a pessoa, de repente, o que já aconteceu no passado e aqui não acontece há muito tempo. De repente, a pessoa optar por votar no candidato A ou B e ela ter uma sensação de ser presa, responder isso. Claro que isso, acho que há décadas que não ouvimos falar qualquer coisa nesse dia, porque o juiz, promotor, delegado, que a senhora poderia hoje estar cometendo um crime de abuso de autoridade. Mas, basicamente, é isso. Então, a partir de amanhã, há prisões de eleitores só em flagrante candidato, já desde semana passada. E as pessoas que, porventura, tiverem uma prisão preventiva temporária não poderão ser presas. Como se fosse o período de carência de prisões preventivas temporárias. A eleição será realizada no próximo dia 15 de novembro em todo o país, onde serão escolhidos os próximos prefeitos e vereadores de diversas cidades. Para mandato entre 2021 e 2024, os candidatos que disputam as eleições também não podem ser mais presos. Mas existem algumas exceções em que o eleitor pode sim ser preso, salvo casos de flagrante ou que for alvo de sentença criminal por crime infiançável. A prisão é flagrante. Claro, isso deixa bem claro. Não é salvo conduto para cometimento de crime. Isso é um resguardo da legislação eleitoral para que a vontade do eleitor não sofra nenhum tipo de coação. É isso o objetivo. Mas, deixa bem claro, isso não é salvo conduto para cometimento de crime. Se a pessoa, nesse período, via que fez a prisão flagrante, cometeu um roubo, homicídio, com muitos casos que enfrentam a pandemia, casos de violência doméstica, marido, companheira agrícola e esposa, ele vai ser preso. Isso é claro. Vai ser preso flagrante. Então, a questão é só das prisões preventivas, prisões temporárias, a pessoa de repente cometeu um crime anteriormente e aí de repente ser presa agora. Não pode. Mas é só esse período. Claro que isso pode ser já, mas são casos muito pontuais, como já aconteceu, foi noticiado pela imprensa nacional, pessoas que ficam escondidas, tem uma modalidade de prisão que acontece escondida e na época a eleição acaba aparecendo. Ela não pode ser presa. É uma distorção? Pode ser uma distorção. Mas pensando-se algo de maneira bem mais ampla, é um mecanismo que o legislador previu para assegurar na integralidade que no período próxima eleição, quer o candidato eleitor, não sofra nenhum tipo de coação, abala, nossa vontade de escolher candidato ao A ou B ou, como já foi dito, votar em branco ou novo. Na hora do voto, o eleitor precisa lembrar de três itens, da máscara, da caneta e de um documento com foto. Haverá álcool em gel para higienização e assim poder votar tranquilamente. Vale ressaltar para os eleitores que irão justificar o voto, deve ser apenas pelo e-título. As zonas eleitorais estarão abertas para a votação a partir das sete horas da manhã e vai até as 17 horas. Os protocolos de segurança de eleição é o mesmo que as pessoas que nós estamos fazendo desde quando foi declarada a situação global de pandemia pela OMS. O Supremo Tribunal Federal declarou no início da pandemia que competiria aos estados e municípios a adoção da questão do que pode funcionar ou não e a questão dos protocolos de segurança. Protocolos de segurança que são eficazes contra a Covid, distanciamento social, a questão de evitar aglomeração e utilização constante de álcool gel. Então isso será utilizado no local de votação. Se a pessoa não tiver máscara, ela não vai adentrar. É o protocolo de segurança. Segundo, próximo ao local de votação já vai ter o distanciamento social. 1,5 metros, 2 metros, ocorrerá a marcação no chão. E dentro do local de votação, álcool gel em abundância. A pessoa chega lá para higienizar as suas mãos, ela terá o álcool gel à disposição para higienizar as suas mãos. Depois, na hora que ela vai na urna votar, depois a urna será também higienizada. Aí quando ela sair, se ela quiser, também será fornecidado por já.